Pessoal, navegação para informações básicas do veículo Scania. Como é que a gente vai procurar a questão das informações do sistema pneumático, tensão da bateria, nível de ar lá, certo? Então aqui, primeiramente só para relembrar, setinha aqui para a esquerda para a gente sair, certo? De alguma tela. Seta para a direita para a gente entrar para confirmar uma ação. Seta para baixo e seta para cima para a gente percorrer o menu, certo? Seta para a esquerda aqui para mim sair dessa tela. Nós vamos aqui nos medidores. Vou entrar. Então a primeira informação que ele dá, sistema pneumático do veículo. Reservatórios 1, 2, 3 e freio de estacionamento. Reservatório 1, 2 e 3, eles vão trabalhar sempre entre 10 e 12 bar, né? Sempre dentro daquela faixa verde ali, tá? O freio de estacionamento, P, é no máximo 8,5 bar, certo? Não ultrapassa isso dali. Aqui ele fala de consumo de combustível. Isso aqui é o consumo lá nas unidades injetoras. Isso aqui é o pessoal que acaba utilizando, o pessoal da manutenção, mais para diagnóstico de unidades injetoras, certo? Aqui para o motorista não é algo assim que tenha muita utilidade. Tensão da bateria. Veículo ligado, né? Sempre entre 27 e 28 volts. Aqui vai uma dica. O pessoal aí passar por problema com alternador, por exemplo, apareceu a mensagem, né? Falha no alternador. Acende a luz da bateria. Você deve vir aqui e checar. Se ele está mantendo ali entre 26, 27, dando pico e 28, é porque um alternador ainda está funcionando, tá? Se os dois alternadores pararem, a tensão vai começar a cair gradativamente, né? E aí você tem que parar o veículo, né? Não é seguro andar com o veículo quando os alternadores não estiverem funcionando. A gente não pode ter aquela... Ah, não, vou arriscar, quem sabe eu chego. Não. Não faça isso porque os modos funcionam bem somente até 22 volts. Se eu correr de chegar nas 22 volts, eles simplesmente deixam de funcionar, o motor morre, certo? E o freio, que é um sistema elétrico, vai ficar só no backup pneumático. Então você vai ficar numa situação complicada. Então observem esse detalhe. Depois aqui nós temos o nível de arla, tá? Nível de arla no tanque. Os veículos com o painel anterior a esse daqui, aqui também nessa parte digital, tinha a informação da pressão de óleo do motor, que agora a Scania botou aqui como um mostrador permanente, ok? Então tá aí, navegação básica, né? Algumas coisas que a gente precisa checar aí, de repente em alguma ocorrência. Ok? Tchau, tchau. Obrigado.